E agora o toquezinho atrás pra pilote, pilote enfeitou, mandou pra Russo, Russo bateu, que drible, que drible foi esse, domina a banda Russo, linha de fundo, golaço, 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 uma pintura, goooooool! E agora o Edu fez a defesa, bola na frente, vai pintar um golaço! GOOOOOOOL! 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 Mineiro, 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 que golaço por cobertura, meteu o goleiro em trave! GOOOOOOOL! 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 Descida, mudada, equipe da Age, dominou! Vem, Japa, Japa, dá um tapinha na bola, chamou o Russo, o Russo recolheu! Que drible, mano a pé! Equipe da Age, bola na frente, bola subida do Bruno, Bruno esticou! Recolheu uma bola, trabalhando, dominou uma bola, agora Bruno, Bruno meteu pro Mineiro! Dominou essa bola pra equipe da Age, vai tentar ligar, ligou na frente com o Russo! O Russo recolheu uma bola, o Russo recolheu para o Japa, ele bateu, tabelou, mandou na frente! !! !!!! �� rying